Cabeça de Canarinho e Gema de Ovo são os dois, uma história que começa com um homem que lutou a vida inteira, um homem que lutou a vida inteira pra ter um pequeno comércio, pra ter um negócio pra sustentar a família. E ele estava com o negócio quase, opa, quase que dá um sentido errado, ele estava com o negócio quase fechando, não ficava bem. Ele estava com o estabelecimento já fechado quando Cabeça de Periquita e Gema de Ovo chegaram. E ele gentilmente abriu a porta pra atender Cabeça de Periquita e Gema de Ovo, pensando que eles queriam comprar alguma coisa. Os dois pombarrenderam o homem. Ele toma um susto, tenta reagir, corre, corre. Mas Cabeça de Periquita e Gema de Ovo estavam armados. E o nosso Bruno Peruca conta, passo a passo, o que aconteceu, mas eu adianto já. Cabeça de Periquita e Gema de Ovo já estão presos. Por quê? Porque... Olha a ousadia. Um... Eles foram matar o homem. Um voltou. Cabeça de Periquita voltou pra ficar vendo o trabalho da perícia. É nessa hora que uma pessoa que tinha visto o assalto chama o policial de conto e diz assim, aquele ali foi que ajudou, que matou. A polícia foi lá... Pum! Prendeu Cabeça de Periquita. Pergunta quanto tempo ele demorou pra entregar outro. Um segundo e meio. Isso foi Gema de Ovo. Mora em tal lugar assim, assim, doutor. Põe no Cidade. Choro. Abraços. Desespero. E uma pergunta que não quer calar. Por que um comerciante, amado por todos, foi morto de forma tão cruel? Sabe quem não trabalha, só quer roubar de quem trabalha? Quem trabalha hoje é perseguido, filho. Pelo dinheiro, pelas coisas. Não foi por outra coisa. Mas eu acho que eles deveriam ter levado tudo, mais ou menos tirado a vida dele de uma forma tão cruel. A vida do seu irmão. Muito cruel. Dideus Teixeira, de 53 anos, era conhecido não só pela bondade, mas também pelo jeito alegre de viver a vida. O comerciante morreu vítima da própria inocência, quando, na madrugada, foi atender dois clientes. O bar já estava fechado, mas como de costume, ele sempre queria atender a todos. Bastava chamar. Mal sabia que esses dois homens seriam, na verdade, os últimos clientes. Jonatas Ribeiro, de 18 anos, roubou e matou o comerciante na companhia de Tauan Martins. Um crime que, segundo a polícia, foi planejado. O Dideus, ele tinha gesto de comércio há mais ou menos dois anos, aqui no bairro. Muito querido. Quanto a da simplicidade, da bondade. Segundo os moradores aqui da região, se chegasse um pai de família e falasse assim, Dideus, estou vindo aqui porque o meu gás acabou em casa, mas eu estou sem dinheiro para poder comprar agora. Você pode me ajudar? Ele falava, posso. Pega aqui o botijão. Pode ir lá, leva lá para sua casa, depois você me paga. Está tudo certo. Oh, Dideus, acabou o feijão ou o arroz. Não, aqui tem. Diz que uma bondade, uma simplicidade, ajudava sempre as pessoas aqui nessa região. Dois anos que estava aqui. Um dos criminosos envolvidos aí nessa ação, mora a mais ou menos 30 metros aqui da casa. Aliás, o Jonatas e também o comparsa de Lutauan, eles já tinham frequentado aqui o comércio do Dideus. No dia do crime, tudo foi feito assim, segundo as informações da polícia. Os dois começaram a conversar e falaram o seguinte, Rapaz, a gente está desempregado, está sem dinheiro, que tal da gente fazer uma fita? Mas como assim a fita? Arrumar um dinheiro, fazer um assalto e tal. Mas onde? Falou, ah, Dideus, ele tem o costume de atender os clientes também de madrugada. Como? Falou, rapaz precisa comprar alguma coisa, chega, bate, falou, Dideus. Olha, o fulano de tal, vim comprar um negócio aqui com você. O que o Dideus fazia? Ele se levantava, vinha aqui abrir esse portãozinho e atendia a clientela. Então, não tem hora. A gente vai de madrugada, que não vai ter ninguém na rua, a gente bate na porta. A hora que ele vem atender, a gente anuncia um assalto e pega o que ele tem de dinheiro. Tá bom? Tá bom. Os dois vieram, duas e meia da manhã, Dideus levanta, vem da maior inocência, abre a porta para atendê-los. Ô meninos, tudo bem? Tudo bem. O que vocês precisam? A gente quer cigarro. Nesse momento, o Dideus, segundo a investigação da polícia, se vira e vai em direção ao balcão. É aí que ele é rendido. Um dos assaltantes estava usando uma pistola, aquele simulacro, né? Falou, é um assalto, a gente quer o dinheiro. O Dideus reconheceu os dois e disse, peraí, aqui não tem dinheiro, por que vocês estão fazendo isso? Eu sei quem vocês são. Nesse momento, já segundo os criminosos que são presos, eles contaram para a polícia o seguinte, ah, quando ele falou que reconheceu a gente, o Tauã saiu correndo e pegou uma faca e veio e já começou a atacá-lo. É, é, e você? Ah, eu dei sequência, depois eu peguei a faca do Tauã, isso o Jonas contando. O Jonas nos contando. Falou assim, peguei a faca e também fui para cima. Ele teve chance de defesa? Não, porque a gente já conseguiu derrubá-lo ali mesmo. E depois, o que aconteceu? Os criminosos contando. Ah, depois que a gente fez uma varredura aqui na casa, a gente viu que ele já estava morto, aí a gente resolveu levar também um carro dele. É, é, a gente encontrou a chave, demos partida e saímos com o carro. E sumimos. Depois de abandonar o carro, o que aconteceu? O Jonas foi para casa, o Tauã também, só que o Jonas trocou de roupa e decidiu sair, porque aqui tinha uma movimentação muito grande de moradores e também da polícia. Os moradores que ouviram, né, um barulho muito grande, vieram ver o que estava acontecendo e já encontraram caído o de Deus. O Jonas, gente, com a maior cara de pau, ele ficou aqui, ó. Nossa, o que aconteceu ali? Mataram de Deus, coitado, homem bom, toda aquela conversa. Só que moradores que viram o Jonas saindo da cena do crime, contaram para a polícia. Os moradores disseram o seguinte, ó, o Jonas estava na cena do crime. Os policiais chegaram nele e falaram, opa, vem cá, deixa eu conversar com você. Estava na cena do crime, rapaz. A gente está sabendo, é melhor você abrir o bico. Aí ele falou assim, ah, vou contar a verdade, eu estava mesmo na cena do crime. É, estava. Aí você matou, não, eu ajudei a roubar 600 reais, mas matar não. Mas quem matou? Ah, matou foi o meu comparsa. Ele pegou a faca e matou de Deus. Quem que é o seu comparsa? Ah, o meu é o Tauã, que mora aqui na rua de baixo. Os policiais foram com o Jonas atrás do Tauã. Quando eles chegaram, Tauã já estava sendo segurado pela população. Eles foram colocados dentro da viatura juntos, juntos e levados para a delegacia, porque eles confessaram que realmente entraram no bar e mataram o de Deus. Os dois foram levados para a delegacia. O delegado perguntou o seguinte, ô Tauã, quem foi que matou o de Deus? Eu não fui delegado. Mas quem foi? Ah, foi o meu parceiro, o meu comparsa. Ô Jonathan, sim, tá bom. Ô Jonathan, quem matou o de Deus? Ah, quem matou foi o Tauã. Ficou aquele jogo de empurra, empurra. O delegado teve a seguinte ideia, eu vou colocar os dois na mesma sala, um de frente com o outro. Quem foi que matou o de Deus? Um jogava para o outro, ali ó, tete a tete. Ninguém queria assumir a autoria do crime. Até que o delegado perguntou mais uma vez, falou assim, quem matou o de Deus? Aí, o Tauã falou assim, vou contar a verdade para o senhor. Hum, eu peguei a faca e dei o primeiro golpe. E depois, ó, depois quem deu a sequência foi esse rapaz aqui, ó, o meu parceiro. Ah, é? É. Resumindo, a polícia concluiu, e não tem dúvidas, de que eles realmente praticaram o crime. O crime revoltou os moradores da cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Todos falam com carinho da vítima. Era um cara querido, foi uma perda para a comunidade muito grande. Uma pessoa que ajudava todo o pessoal da comunidade. Chegasse um pai de família e falasse assim, de Deus, eu estou em casa, não tenho pacote de arroz. Ele cedia, ele dava, ele dava. Não, me paga se você puder, se não puder pagar. Se puder, é. Está tudo certo. É, é desse jeito aí. Dona Noêmia, né? Noêmia. A senhora é vizinha, o bar está ali e essa aqui é a casa da senhora. A senhora conhecia o de Deus? Conhecia. Conhecia e adorava ele como um irmão, que é uma pessoa maravilhosa. Tem quem não gosta dele aqui, né? Todo mundo gosta dele, todo mundo é amigo dele, porque ele era uma pessoa muito servidora. A senhora está emocionada, né? Dentro de, na hora que ele morreu, eu acabei o aguento. Não, porque ele me ajudava muito. O que ele fazia aqui para a senhora? Ah, ele fez minha casinha. Aí, o que fez aqui a casa da senhora? Ele fez minha casinha. Te ajudar? Ele veio, ele ia construir meu muro, ia fazer uma piscina aqui para guardar meu carro. E o dele para não ficar na rua. Mas não deu tempo. Tauã e Jonatas não tinham passagem pela polícia. Eles vão responder por latrocínio. A faca usada no assassinato foi apreendida. A vítima morava sozinha. De Deus, estava separado há 20 anos. Tinha três filhos. A saudade não é só da família, mas também de toda uma comunidade. É uma pessoa que a gente não devia ter acontecido isso com ele. Coração enorme. Coração do tamanho do mundo. Qualquer pessoa que chegasse lá, ele precisava de um dinheiro, do carro emprestado, de um doença, ele emprestava a carro. É muito bom, muito bom. É sem palavras, não posso nem falar. Tchau, tchau.